Boa tarde a todos, agradeço o convite do Oceano para estar aqui, é a primeira vez que venho. Bem, o projeto Imagem nasceu de uma grande frustração, uma das primeiras coisas que eu fiz na doutrina espírita, junto com, na época, a conhecida Mara Marques, que depois ia ser minha namorada e esposa até hoje, nós trabalhávamos com evangelização infantil, e eu soube que dois jovens, um de Santo Antônio da Platina, no Paraná, havia produzido alguns slides com a ajuda de um desenhista, aqui de uma região próxima a Itu. Ambos fizeram um projeto Imagem com os recursos que tinham à época. Estou me referindo ao Drovando Góes Ribeiro e a Misael Garbim, o Misael aqui, de uma cidadezinha próxima a Itu, que está me fugindo do nome. E o Aldrovando preparava as palestras, os temas, os textos, e o Misael desenhava alguma coisa. Fizeram vários trabalhos, eu fiquei encantado com aquilo, e nos anos 70, aliás, no ano 70, 1970, minha intenção, estava estagiando, meu primeiro salário de estagiário na época, era uma fortuna para quem nunca tinha ganho nada, e eu resolvi comprar simplesmente todas as histórias. E mandei uma carta lá para Santo Antônio da Platina, e nunca veio a resposta. O projeto já tinha sido terminado, encerrado, por falta de numerário, não havia sobrevivido. Aqui, a Selma, a Sociedade Espírita Leopoldo Machado, que eles fundaram para produzir isso, nasceu em 1964, e em 1970, seis anos depois, já não tinha mais. Eu só vim a conhecer essas cenas muito mais tarde, e, bem, então, ficou uma frustração durante 15 anos. A ideia era fazer alguma coisa assim, mas, basicamente, com a obra de André Luiz, que sempre me impressionou, o primeiro livro que eu li foi Nosso Lar, não entendi absolutamente nada. Claro, mas, foi o primeiro livro que eu li. A Vida no Mundo Espiritual. No livro dos Espíritos, existe uma questão, e vocês vão entender daqui a pouco por que, ela foi colocada aqui no início da apresentação, é se existe algum lugar vazio no universo. E a resposta é, não, nada é vazio. O que parece vazio, está ocupado por matéria. Então, já se sabe que esse vazio tem pelo menos duas características, é conhecido como, são duas coisas, matéria escura e energia escura, são diferentes. Matéria escura e energia escura. Se nós procurarmos na internet, vamos encontrar os dois termos. Essa matéria, está falando de matéria, não está falando de fluidos, escapa aos vossos sentidos e aparelhos. E por que eu estou falando isso? Porque tem espíritas que não acreditam na tese da vida espiritual estruturada. E por quê? Porque Kardec não falou. Então, se ele não falou, não existe. Essa era a ideia. Mas Kardec falou. Falou. E aqui eu tenho que agradecer a minha esposa, que gosta de fuçar os livros, e descobriu na Gênesis o seguinte... Ah, eu estou sublinhando aqui a matéria. Descobriu na Gênesis de Kardec, ali está o ano em que o livro foi publicado. No capítulo 6, logo no início, no primeiro parágrafo do item 19, que é assinado pelo Espírito de Galileu, Galilei, e o médium é Camilo Flamarion, ele vai escrever isso aqui. Até aqui, porém, temos guardado o silêncio sobre... Sobre o quê? Esse é o último livro da codificação. O mundo espiritual. Que também faz parte da criação. Então, quando os co-criadores, sob o comando de Jesus, receberam a Terra de presente, uma bola de fogo, que saiu e se desprendeu do Sol e passou a circular em torno do centro de energia do nosso sistema solar, do nosso Sol, os outros planetas também passaram por isso. O mundo espiritual foi moldado pelo Cristo com a mente poderosa, tanto quanto a crosta terrestre. Tem uma outra palestra que fala disso, que é Jesus está no leme, e não vamos entrar nesse assunto. Bom, o nosso assunto, então, é a vida espiritual. Uma vez que Kardec falou, sim, de mundo espiritual. Só que não detalhou. Então, o sonho era ter desses livros, e eu fiz questão de colocar aqui a data de publicação, o ano de publicação. Era para poder falar do livro estimulando a leitura, mas sem imagem, ou melhor, sem texto. Sem texto. Porque, na época, estava-se começando a fazer palestras com transparência. Lembram dela? Não, tem gente aqui que não lembra, nem viu. E as pessoas ficavam lendo a transparência com a letrinha desse tamanho aqui. E aí, surgiu a ideia de fazer esse projeto usando a obra de André Luiz, mas sem colocar texto. Hoje, a gente até coloca, e vocês vão ver que isso também é possível aqui. Aquilo que é marcante. Agora, o resto precisa ser contado pelo expositor, não é? Porque a história tem que entrar na gente antes dela sair. Muito bem. Então, nós vamos mostrar um pouquinho de cada coisa que foi feita para os livros para fazer palestra. E também para fazer seminários. Tem pelo menos três obras que têm uma quantidade de slides grande. Por exemplo, Mensageiros têm 64 cenas. Domínios têm 50. no Mundo Maior tem 44. Dá para fazer seminário. Tem bastante informação. Muito bem. A primeira notícia que se tem depois de Kardec de que o mundo espiritual era estruturado está num livro também lançado pela FEB chamado A Vida Além do Véu. Bem, a FEB não conhecia esse livro. antes dessa época aqui. Nessa época ela não sabia disso. Ela veio a saber mais tarde. Eu não sei exatamente quanto. Mas ela descobriu um livro que antecede nosso lar. Que escancara um pouquinho, uma frestinha da porta. Escancara não é o termo. Abre uma frestinha da porta da vida espiritual. E é de 1913 esse livro. E quem assina é um reverendo protestante George Valle Owen. É um livro interessante. Tem quatro partes o livro e ele fala de uma esfera que está acima de nosso lar. Porque tem algumas coisas que acontecem lá que não acontecem em nosso lar. Pelo menos a gente não tem referência. mas exatamente 31 anos depois Chico Xavier e a sua poderosa antena mediúnica nos traça através de um espírito chamado André Luiz em 1944 o livro Nosso Lar. Qual era a ideia? A ideia era resumir o livro porque não cabe o livro inteiro numa palestra. Ninguém faz uma palestra num livro inteiro. Faz parte do livro. Tínhamos que escolher o que pegar do livro. Então nós pegamos os relacionamentos que André Luiz tem na sua chegada desde a saída das regiões inferiores até a sua chegada a nosso lar. Alguém aqui não leu nosso lar? Só para eu ter uma ideia todos leram. Não? Só a senhora? O que a senhora vai fazer hoje da meia-noite às quatro? Eu recomendo ler o livro. É engraçado porque em Kardec não há referência de mundo espiritual estruturado. Ou seja, só diz o seguinte, a gente continua lá fazendo alguma coisa, mas não diz o quê. É essa obra aqui de 14 livros que fala o que tem do outro lado. Não existe outra, a não ser a do reverendo. Então, é uma obra importantíssima porque alguém aqui não vai para lá me avisa como? Porque eu também quero saber isso. Não tem saída, todos vamos. E é bom que a gente conheça para onde vai. Alguém aqui é capaz de fazer uma viagem sem saber para onde? Sem fazer um mínimo de planejamento? Alguém vai para lá assim, quem é o doido que faz isso? Que vai para um lugar sem se prevenir com reserva de hotel, compra passagem, procura um guia que fale a nossa língua para nos receber do outro lado. É uma coisa inimaginável. E todos nós vamos para a vida espiritual. Tem outras obras que falam da vida espiritual? Tem. Tem. Tem outras obras. Mas essa, nós vamos ficar aqui na obra de Chico e de André Luiz. Muito bem. Então, aqui está o muro concebido pelo desenhista Mozart Couto, que foi objeto aqui da apresentação do oceano, mostrando que é uma localidade murada. Por quê? Porque é na zona umbralina. Nós vamos daqui a pouco falar um pouquinho sobre isso. Então, pusemos aqui o André Luiz numa maca, carregado por dois enfermeiros e um ministro de nosso lar, Clarencio, foi buscá-lo nas regiões inferiores. Tão logo ele fez pela primeira vez uma prece que podia ser considerada uma prece verdadeira. Tão logo ele fez a prece, imediatamente, os espíritos apareceram. E que mecanismo é esse? Vocês vão ver mais à frente que mecanismo é. aqui a cidade de nosso lar feita pelo Mozart Couto com base num desenho de um livro que está logo em seguida que é o Cidade no Além também obra de André Luiz junto com o Espírito e Lúcius e que tem os desenhos psicopictografados por Ergorina Cunha. Então, aqui está o palácio da governadoria e aqui os quarteirões, os enormes quarteirões no lobo de uma estrela com cinco pontas, aliás, com seis, que corresponde cada ponta dessa corresponde a um ministério. Então, os trabalhadores desse ministério que está aqui desse lado moram aqui. Mas não existe só isso, tem bairros aqui do lado. A época, em 1943, quando ele foi escrito, foi publicado em 1944, havia um milhão de pessoas habitando o nosso lar. Dizem que aumentou bem isso aí. Bem, eu falei de um livro que não é daquela série de Chico, com o quanto Chico recebeu psicograficamente o espírito de André Luiz para falar sobre esses desenhos da Ergorina Cunha e o espírito de Lúcius também. Então, é nesse livro produzido em 1983 é que vamos precisar do nosso Haroldo e do Calvin. Estão vendo aqui? O Haroldo e o Calvin. Para quem gosta de tirinha do Estadão. Muito bem. Vamos começar aqui. Esse é o nosso planeta Terra. Essa é a crosta. Ah, passou aí um asteroide. Vocês viram? Não viram? Todos viram? Vou fazer de novo aqui. Vamos lá. Ah, efeitos especiais tabajara do projeto de imagem. Bom, aqui está a crosta. Em torno dela tem uma camada e em toda camada nesse livro está escrito, o André Luiz escreve que em toda camada que se está nas esferas espirituais você sempre tem chão livre para pisar. você dá uma funda. Literalmente afunda. E você tem uma atmosfera livre para ver estrelas. A primeira camada é umbral grosso. Foi o termo que o Lúcius usou para descrever. Depois, em torno do umbral grosso tem uma outra camada que é umbral médio. Em torno do umbral médio tem outra, o umbral. E, portanto, nosso lar está aqui. Como essa região tem espíritos que não aprenderam ainda o respeito ao próximo e tal, as comunidades são isoladas, por exemplo, muradas. Pode ter comunidades que não são muradas? Pode. Uma cabaninha enfiada lá num canto de uma floresta em que um tarefeiro de nosso lar trabalha lá junto da comunidade, não tem defesa, ele trabalha sozinho lá. Já há referências desse tipo de trabalhador na própria obra de André Luiz. Bem, depois do umbral existe uma outra esfera para aqueles que se desenvolveram mais na ciência. Não são pessoas ainda, tem pessoas ainda com paixões humanas, naturais, mas eles não participam mais das regiões imoralinas porque eles não fazem mal aos outros. Eles são imperfeitos e desenvolveram muito a cultura na ciência, na ciência. Na esfera seguinte, há um grupo de espíritos, não é? A gente não faz ideia de quantos, porque nós só temos a ideia de quantos espíritos tem e que vivem nas esferas espirituais. Tem sete bilhões e meio de encarnados, aliás, já passou esse número, esse número já foi passado, quem quiser saber, tem um site, ela se põe o World Meeters, ele dá em tempo real a quantidade de nascimentos, é um númerozinho que fica girando assim, número de mortes, nascimento, e em um ano 300 mil sobram, entram na terra e aumentam a população, morre gente, nasce gente e sobram 300 mil a cada ano. Na outra esfera estão os espíritos que desenvolveram amor fraternal. Então, aqui, qual é a conclusão? A conclusão é que temos seis esferas, não, faltando uma, não é? Não são sete? São sete camadas, não são? Quantas camadas tem o átomo terrestre? Qualquer deles, sendo hidrogênio ou carbono, tem sete camadas, isso tem a ver com o que está em cima e o que está embaixo, o que está embaixo, está em cima, está em cima e está embaixo, ou seja, o macrocosmo e o microcosmo se assemelham. Por quê? Porque o Criador é um só. Tem mais uma esfera que são o que é habitada, se é que a gente pode chamar de habitação, dos responsáveis pelas diretrizes do planeta sob o comando de Jesus. Então, estávamos trabalhando nessa cena para um outro trabalho, para uma outra palestra, e por isso é que o Calvin e o Haroldo estão aqui para brincar um pouco com a plateia. e o Espírito que ajuda no projeto de imagem, de vez em quando ele dá uns pitacos, ele falou uma coisa interessante, a órbita dos planetas em torno do Sol é circular? Não. Não. É? Elíptica. É elíptica. Aí o Espírito falou, as esferas espirituais não são assim. Eu falei, como? Não são assim. Mas são como? Elípticas. As esferas espirituais são elípticas em torno do núcleo Terra. Ah, e tudo gira ao mesmo tempo. Ok? Por quê? Se não girasse ao mesmo tempo, vamos supor que nós estivéssemos vindo de nosso lar. Então, depois da morte a gente volta para o nosso lar. Está escrito no livro lá, quando você sai de um núcleo da baixa, vai lá, se o Américo vai encarnar em São Paulo no ano de 1949, ele sai do núcleo do nosso lar, ele dá baixa lá, está encarnado, fica lá o registro. Quando volta, você dá a entrada. Ó, cheguei, estou aqui de volta. E assim funciona. Então, se não gira junto, quando você vai na direção do Rio de Janeiro, que é onde está a cidade do nosso lar, acima da cidade do Rio de Janeiro, você não encontra, porque cada esfera gira de um jeito. Mas não, elas estão interligadas e tudo gira no movimento de rotação sobre si mesmo e depois no de translação sobre o centro de energia do sistema que é o nosso sol. Alguma pergunta? dá para fazer um monte de perguntas. Uma vez, para motivar as pessoas a perguntarem, e essas pessoas eram jovens da mocidade, eu pedi a eles que fizessem, imaginando quantas perguntas podiam ser feitas por uma simples folha de papel A4 em branco. Aí eles pensaram, dá umas quatro. Ah, dá umas dez, Américo. Ah, dá umas quinze. Não passaram de vinte. E eles foram fazer perguntas. Eles mesmos descobriram outras perguntas que poderiam ser feitas além das vinte que foram sugeridas. E na semana seguinte, eu levei lá mais de quinhentas questões. E pode ser feita mais. Portanto, sobre qualquer assunto, tem milhares de perguntas e vocês devem estar sentindo uma conselheirinha, porque alguém já fez isso aqui na cabeça. Que eu vou perguntar. Se quiser perguntar, pode. Muito bem. Esse é o nosso sistema. Claro, isso é um desenho, não está em escala, porque senão a gente não enxergaria o sistema solar. E a impressão que dá é que o nosso sistema solar também está encapsulado. Não estão soltos. isso vale para o sistema solar mais próximo, que é o de Sirius, vale para a nossa galáxia, mas vale para a galáxia vizinha e vale para o universo. É por isso que Einstein vai dizer que a luz faz uma curva. Quando ela chega no fim daquele universo que está em expansão, que é o nosso, está em expansão, ela volta. porque deve estar encapsulado. Essa é uma tese, não é uma prova. É uma tese para a gente pensar. E amarrando com alguma coisa que foi dito pela ciência. Mais tarde, encontrei essa cena na internet, variações em torno do mesmo tema. E, segundo consta, a ciência já admite, não há provas, admite a possibilidade de outros universos. que não podemos chamar de universo, porque uni quer dizer um. Universo é um universo só. Mas, no texto de Galileu, no capítulo 6, Oronografia Real, ele deixa escapar um S no universos. E a ciência já admite a possibilidade de universos paralelos. Por aí. Está cheio. O que não falta é morada. você não pode reclamar que não tem moradia. A gente reclama aqui, porque a gente não sabe ainda dividir as coisas. Muito bem. Vamos dar um salto, vamos para o livro Missionários à Luz, aliás, Mensageiros, que é o segundo livro da série, também é publicado em 1944. O mesmo ano do Nosso Lar. Apesar de que Nosso Lar foi escrito em 1943. Esse foi escrito em 1944 e publicado em 1944. E aqui tem uma coisa interessante que é uma universidade. Esse cavaleiro aqui é o Tobias, que é enfermeiro no Ministério da Regeneração, ministério onde André Luiz começou a fazer os seus trabalhos, sendo médico na terra, foi trabalhar como faxineiro, em primeiro lugar, e depois como enfermeiro também. E diz o próprio médico André Luiz que os enfermeiros de Nosso Lar sabiam mais de medicina do que ele. deve ter pagado muito mico lá. As enfermeiras e os enfermeiros sabiam um monte de coisa que ele nem imaginava. Porque ele aprendeu a curar corpos e lá tem que curar a alma, tem que ouvir o que o sujeito pensa, que pensamentos ele tem orientado com relação a isso. Muito bem, aqui é o centro de mensageiros e aqui tem uma revelação interessante. O Tobias está falando para o André Luiz que do centro de mensageiros saem cerca de mil trabalhadores todo ano em todas as especializações necessárias à evolução terrestre. Então tem aqui um pessoal que vai ser médium, então faz curso de médium. Tem um pessoal que vai ser esclarecedor da reunião mediúnica para falar com os espíritos, mas tem advogados, engenheiros, enfermeiros, médicos e por aí afora. E não existe um núcleo só. A Terra é envolvida por várias camadas e há núcleos de especialização em todas elas. Todas elas. E dizem os espíritos que é mais fácil aprender lá do que aqui. E agora a gente está percebendo a ajuda da tecnologia ensinando coisas complicadíssimas com a ajuda de tecnologia. Via aquele HoloLens que são aqueles óculos que fazem você enxergar um esqueleto humano aqui. Aí você com a mão liga o órgão, acende o órgão, acende o outro, vê ali a conexão de um com o outro. Enfim, vai ser possível estudar medicina de maneira muito extraordinária. Nós vamos ver coisas maravilhosas aqui na Terra. Então, esse é o Centro de Mensageiros. Dentro do Centro de Mensageiros, o movimento é de uma universidade. É um entra e sai o tempo todo. Esse aqui é Vicente, que foi médico na Terra, faz parte da equipe de Aniceto. Todo livro tem um mentor. Em nosso lar é Clarencio, em Mensageiros, ou os Mensageiros, é Aniceto. E Vicente trabalha com mais 49 pessoas, em serviços sob comando de Aniceto. Por que o André Luiz saiu das câmeras de retificação como enfermeiro e foi trabalhar com Aniceto? Porque o Tobias falou para ele, André, você tinha que aprender aqui com a gente, você já aprendeu, agora você tem capacidade para muito mais. Vou te apresentar um amigo, claro que tem que ter autorização superior, veja se ele te aceita, vamos lá conhecer o Aniceto. Existe essa cena em que eles são apresentados. ele pergunta para o Aniceto, o que precisa para trabalhar na equipe de 50 pessoas que fazem vários serviços de atendimento? Uma semana em nosso lar e nas proximidades, na vida espiritual, uma semana na terra. E ele vai alternando, a equipe tem mães, professoras, donas de casa, dois médicos, o Vicente e o André Luiz. então quando o Aniceto vem à terra, naquela semana ele só leva o Vicente e o André Luiz, porque é tarefa para médico, eles estão aprendendo coisas que eles não sabiam. E Kardec tem uma advertência a respeito de trabalho, é muito interessante. Eu descobri no site Kardecpedia, eu não sabia dessa frase, ele diz assim, vocês estão conseguindo ler? Porque eu quis aproveitar a imagem, pus uma letra pequenininha aqui, mas eu vou ler, eu dublo. antes de fazer a coisa para os homens, é preciso formar os homens para a coisa. Que coisa, senhor Américo? Qualquer coisa. É o que eles fazem lá no Centro de Mensageiros, eles preparam as pessoas para reencarnar e fazer tarefa. Como se formam os obreiros antes de eles confiar no trabalho. Portanto, o mundo espiritual está cheio de planejamento. E, quero vocês acreditem ou não, nós fizemos planejamento reencarnatório antes de vir para cá. E alguém vai dizer assim, para que que fez se eu não lembro? Qual é a resposta? Você faz, esquece, mas se você fez um bom planejamento, aquilo que você tem que fazer está dentro de você. E os Espíritos te empurram na vida para você fazer aquilo que você escolheu que ia fazer. É fantástico isso. É simplesmente fantástico. Estava assistindo no Netflix um documentário sobre o Tesla, que foi contemporâneo de Thomas Edison. E os dois trabalhavam juntos, inclusive, logo depois da lâmpada. E o Tesla e a energia para manter as lâmpadas acesas na cidade, no sistema do Edison, precisava de corrente contínua. E a corrente contínua tem um problema. Os elétrons livres na superfície de um condutor de cobre, por exemplo, eles são acionados e fazem o caminho completo ao longo do cabo. Ao longo do cabo. Então, só que a tensão vai caindo. Então, de um bairro para outro, tem que ter uma outra estação reguladora para levar a tensão para mandar energia elétrica para o bairro seguinte. E quanto mais vai se afastando da cidade, mais problemas tem. Então, precisava ter uma estrutura para manter a corrente contínua naquele valor da época, não me lembro agora qual. Aí o Tesla falou assim para o Edison, isso só vai resolver com corrente alternada. Ele sentia isso dentro dele. ele saiu da firma do Edison porque ele sabia que dava para fazer um motor de corrente contínua. E o Edison falou para ele, não, isso não vai dar certo, pode deixar que não vai dar certo, a minha ideia é que é boa. E ele desenvolve um motor de corrente contínua. No motor de corrente contínua, a corrente vai e volta e acende a luz do mesmo jeito. Você nem repara, olhando para a luz você não vê ela apagar, mas ela apaga. Ela apaga. A cada ciclo que ela passa pelo eixo corrente passa, ela dá uma paradinha, ela vai, para e volta, vai e volta, vai e volta, ela sai do lugar. Então, eu não preciso levar atenção o tempo todo. Eu estou simplificando aqui, não é bem assim, mas... bom, vamos dar para missionários à luz. Missionários à luz. Aqui fala do centro de preparação de reencarnação. É nesse livro. Capítulos 12, 13 e 14. Leia. O André se surpreendeu, porque entre aqueles jardins maravilhosos, bem cuidados, sob responsabilidade de uma das ministras de nosso lar, que vocês conhecem com o nome de Veneranda, existem alguns prédios com funções. Então, esse aqui. Ah, senhor Américo, é desse jeito? Sei lá eu. Será que o Mozart saiu em Speed para visitar nosso lar para fazer o desenho? Sei lá eu, não interessa. O fato é que tem um prédio para isso. E vamos entrar, só para ver uma salinha lá de desenho, como é que é? Então, além de modelos em tamanho natural, aqui de um pulmão com traqueia, etc, etc. Aqui, um corte de um cérebro, ali de rim, aqui de um fígado, e aqui um desenhista. Como a gente não sabia se eles usavam computador, então a gente pôs prancheta. Vai que usa prancheta ainda. E computador. Hoje a gente tem certeza que eles usam computador. Esse espírito que nos ajuda falou isso aí. e os computadores lá obedecem ao comando da mente. Então, aqui na Terra já é fácil você procurar, por exemplo, uma árvore na internet para ilustrar uma palestra. Não é isso? Então, lá você escolhe o tipo de árvore. Se você quiser fruto, você fala, eu quero uma árvore com frutos. A tela vai lá e... tem pouco fruto, põe mais. Obedece o comando da mente. Não vejo a hora de ir para lá. Não quero agora, não. Calma, calma. Então... No... Como? Você fica um prático. Aqui? Vai ser. Vai ser. Vai ser. Porque o que tem lá vai chegando para cá, vai demorando. Por exemplo... Não, eu estou falando da morte. Não é fácil a gente se livrar, não. Mas eu estou falando do equipamento. Então, os equipamentos que tem lá, que são sofisticadíssimos, nem imagina. Deixa para lá, não é assunto de hoje aqui. Bem, no Obreiros da Vida Eterna, ele não foi feito na íntegra. A gente dividiu o livro em duas partes, fizemos o capítulo 11 até o 20. Do 1 até o 10, não fizemos. Porque fala da casa transitória, que é uma casa próxima à crosta, que ajuda a receber recém-desencarnados, dirigida por Zenóbia. O serviço é tão sacrificial, tão difícil, que a cada ano muda o dirigente. Então, a Zenóbia fica um ano na casa transitória, termina o ano, vem um outro dirigente, ela sobe, vai para uma esfera melhor, para poder tomar um fôlego, ele fica um ano lá embaixo. É, coisa complicada. E nesse livro, no capítulo 11, fala que existem equipes especializadas em ajudar a gente a desencarnar. Já que falamos em desencarnação, vamos conhecer uma equipe dirigida pelo mentor do livro, que é Jerônimo, o cavaleiro aqui à frente. estão volitando aqui. Volitar, todo mundo sabe o que é. É andar sem carro. Sem avião. É uma maravilha. É uma coisa fantástica. Não tente fazer isso com esse corpito aqui na Terra, porque não funciona. É muito denso. Muito bem. Aqui está Jerônimo, André Luiz, já atuando como médico na equipe, voltou a ser médico, conhecendo como faz medicina do outro lado. acompanhado de Padre Hipólito. Tem padre em equipe, porque tem gente que vai desencarnar que é católico. E da enfermeira Luciana. Eles vão acompanhar cinco desencarnes. Então, aqui, eles tiram do corpo, durante o sono, os cinco que vão desencarnar. Vamos ver se eu lembro de todos aqui. Aqui está Dimas, aqui está Adelaide, calvaco cante, aqui atrás Fábio e aqui Albina. E eles estão ladeados por espíritos amigos da equipe de Jerônimo, os quatro, Jerônimo, Padre Hipólito, André e a enfermeira Luciana, e mais amigos conhecidos dos encarnados. Quem que está encarnado aqui? Quem tem o rabicho na cabeça, no alto da cabeça? Nós somos ligados ao corpo de carne por vários laços. Aqui a gente só desenhou um, porque senão fica cheio de coisa. Eles estão indo até a casa transitória, Jerônimo à frente, para prepará-los para o fenômeno da morte. Por que eles têm esse entendimento VIP? São tarefeiros dedicados. Tarefeiros dedicados têm entendimento VIP. O plano de saúde termina aqui, quando a gente morre. E começa do outro lado, lá. O plano de saúde nosso, a gente prepara aqui. Precisa pagar uma coisa? Nada. Precisa fazer o bem. Com que quantidade? Com a que você puder. Quanto mais fazer o bem, mais VIP você. Muito bem. Eles estão indo até lá e lá recebem as instruções. Aqui tem coisas interessantes, nós pedimos para o Mozart atentar para o detalhe. Esse aqui é Dimas, o primeiro que vai desencarnar. E aqui é bom falar que a desencarnação tem um período para acontecer. Ela não tem dia, mês e hora certos. Ela tem um período. Dentro daquele período, a qualquer hora, pode acontecer. E Dimas está aqui de olho fechado. Ele tem pouca lucidez do que está acontecendo. nenhum deles vai se lembrar do que está acontecendo aqui. Mas eles vão internalizar em graus diferentes que está chegando a hora. Está chegando a hora. Aqui, também Cavalcante, pouco atento. Está de olhos fechados, recebendo passes. E Albina também. Mas dois estão bem lúcidos aqui. Fábio e Adelaide. Por quê? Porque esses são terefeiros com mais dedicação do que os outros. É da lei, é da lei, que quem faz mais, recebe mais. É simples. Não tem privilégio. A cada um, segundo as suas obras. Então, o atendimento é VIP, porque a equipe é a mesma, mas os graus de dificuldade do desencarne variam. quanto mais bem a pessoa faz, menos dificuldade tem para desencarnar. É bom saber disso? Qual é o livro que conta isso? Esse. Aqui fala, fatores que favorecem e desfavorecem a desencarnação. Todos os fatores. Deixa eu só contar um fato que eu gosto muito, do Fábio. o Fábio é espírita daqueles filhos. Então, ele educou os dois filhos muito bem. Ele está com um problema pulmonar de tuberculose. Então, eu não vou passar desse livro. Depois eu passo os outros rapidinho só para vocês verem. Mas essa história é ótima. Então, ele chama os filhos no dia que ele sabe que ele vai desencarnar. Ele sabia que era aquele dia. porque da reunião que ele teve na casa transitória, ele não lembrava nada. Mas aquilo entrou dentro dele. Ele sabia. É hoje que eu vou embora. Ele pede um lenço à esposa, dá um beijo na testa, cobrindo o hálito para não contaminar os filhos. Despede-se deles e diz a eles, cuidem da mamãe. Você, mais velho, cuide também do seu irmão. Ajudem a mamãe. os dois. Depois, pede para que eles saiam da sala e chamem a esposa. Ela senta na beira da cama, longe dele. E ele diz isso aqui a ela. Minha querida, estou de partida. e eu te libero para qualquer relacionamento que possa acontecer. Nossos filhos precisam de alguém. Se você precisar, arranje alguém para ajudar você. eu estou te liberando. Em casa, eu já liberei Dona Mara. Estou esperando liberação dela. No mundo maior. No mundo maior tem umas histórias boas também. Então, os espíritos em 1947 já estavam preocupados com a evolução tecnológica. Não tinha nenhuma evolução tecnológica. O telefone tinha a mesma cara desde o Grambel. mudou um pouquinho. Mudou um pouquinho. Mas era lenta a mudança. Os espíritos anteviam isso. Por quê? Porque eles conhecem a evolução de outros planetas, de outras humanidades. Eles sabem disso. Jesus sabe tudo porque ele já fez a jornada evolutiva dele. Muito bem. Então, a preocupação era com a falta que a gente ia sentir hoje de sentir, de ter sentimentos. Nós temos cinco sentimentos. Medo para atravessar a rua, precisa. Raiva para reagir a uma injustiça, também precisa. Tristeza para aparentear um ente querido que viaja para longe ou para a vida espiritual, também precisa. Alegria e afeto. Quase sempre a gente só tem os três primeiros. Medo do que está acontecendo no planeta, uma raiva na nada de certas pessoas e uma tristeza na nada porque você não sabe o que está acontecendo. Então, com a evolução tecnológica, você não sabe o que vai acontecer. Muita gente perde emprego do dia para a noite. Então, os espíritos já estavam preocupados com isso. O que eles faziam desde aquela época? Todas as semanas chamavam todos os religiosos da Terra, independente de bandeira, para reuniões na crosta, afastadas da cidade. Então, imagina a logística disso. aqui, nesse dia, vão aparecer 1.200 espíritos encarnados das várias religiões do planeta. É claro que eu estou falando aqui do Brasil, mas isso tem, esse movimento tem também na Europa. Muito bem. Então, aqui está o mentor do livro, que é o Calderaro, é o Calderaro que acompanha o André Luiz durante toda a obra. O André, na natureza, é que alguns seguranças para impedir a presença de espíritos não convidados para que eles não entrem. E usam as árvores como meio de defesa. A gente não sabe ainda direito o que as árvores fazem, mas é muito mais do que simplesmente a fotossíntese. E aí, chega o pessoal que vem durante o sono, ainda está no fim do dia, tinha que deixar a cena clara, mas enfim, está anoitecendo, aí chega o pessoal. senhor Américo, o que é aqueles cabelinhos lá? Aquele é o cordão de prata no alto da cabeça. É uma coisa muito bem feita porque ninguém vê o seu próprio cordão, porque ele é de uma densidade muito sutil, mas é ele que nos amarra no nosso corpo. Porque seria uma moleza, eu sair desse aqui durante o sono e querer um corpito melhor. Ia lá no Brad Pitt, esperava ele sair do corpo, entrava no corpo dele e pronto, estava feita a troca. Não, não, não. não é assim que funciona. Muito bem. Ah, chegaram alguns atrasados. Deu para ver aqui? É, sempre tem. Pois não, diga. Por várias razões, é porque foram dormir tarde, ou comeram demais, demorou mais para fazer digestão, várias. Então, eles fazem de tal sorte que ajudam, os 1.200 têm que estar lá na hora certa. Muito bem, aí vai chegar um outro mentor, o Eusébio, que é chefe do Calderaro. Ele só entra no começo do livro, depois ele sai. Qual é a função do Calderaro? O Calderaro tem uma especialidade do tipo bombeiro. Ele só entra em ação quando o guia espiritual da pessoa avisa, oh, Calderaro, meu tutelado quer se matar. Então, ele atende casos de suicídio, de loucura e extremos desastres morais. Ele está cheio de serviço lá. Mas, enfim, vamos lá. E aí chega o nosso amigo Eusébio, volitando, é claro, de outra esfera. Como Eusébio vive em uma esfera superior, ele não vai exigir que os outros aqui tenham condições de ir até ele. Então, ele desce uma semana, uma vez por mês, uma semana, a cada semana por mês, ele desce uma vez, reúne e fala. Aqui ele dá uma bronca com toda a sutileza. Vocês estão acusando os espíritas de bruxo, vocês estão se degladiando, são todos cristãos, para com isso. Adianta alguma coisa? Difícil, não é? Para alguns pode adiantar, porque a pessoa tem que internalizar isso na vida espiritual para depois começar a mudar. Enquanto não internaliza, enquanto não entra, então teve gente lá que toda semana estava lá para ver se internalizava alguma coisa. Eles dão uma série de orientações, uma delas era essa, para que a gente não fique se degladiando por bandeira religiosa, porque o Criador é um só, Jesus é pastor de todos, de todas as ovelhas. Aqui é uma brincadeirinha, né? Veja o que vai acontecer na cena. O que aconteceu? Sumiu um. E agora? Sumiu dois. Agora voltou. O que é isso? Isso é o seguinte, né? A mocinha estava lá na vida espiritual, aí o marido estava com frio, encostou o pé frio na cama, nela, quando ela estava dormindo, ela sai que nem um foguete, você volta para o corpo, dá uma hora, não é? Então, imagina a logística disso aí para que isso dê certo, é complicado. A gente fez essa brincadeirinha com essas duas personagens, né? libertação. Um trabalho fantástico feito pelo Gúbio, que é o mentor dessa obra, André Luiz participa da equipe, de resgate de um líder das sombras, que é Gregório. Foi o nosso primeiro trabalho e, portanto, na época, nós não sabíamos que podia fazer os slides em 16 por 9, então ficou 4 por 3, mas esse aqui nem 4 por 3 é. Então, é que está faltando espaço e tem espaço para o desenho. Então, esse aqui é Matilde, materializado em nosso lar. Veja só, precisa de médiums cedendo fluidos, ectoplasmos, para ela se materializar, porque o perispírito dela é invisível ao olho de quem mora em nosso lar. Ela se manifesta, apresenta-se a Gúbio e pede a Gúbio. Claro que isso tinha sido combinado antes, mas há uma cerimônia em que ela pede oficialmente a Gúbio que ajude a recuperar um filho muito querido do coração que ela teve na Terra, Gregório. Ela monitora a distância, Gregório, por 50 anos. E ela percebeu que ele estava cansado de fazer o que fazia. é uma história fantástica. Foi Papa Gregório, o 13, por sinal. Muito bem, Entre a Terra e o Céu fala de uma prece refratada. Essa é Evelina, esse é Amaro, pai biológico de Evelina, e essa é Odila, mãe biológica de Evelina, desencarnada. Então, ela pede à mãe que ajude o pai e a segunda esposa do pai, o pai casou outra vez, com Zulmira. E Zulmira não está bem. E o pai não consegue fazer as coisas, porque a mulher não está bem, a filha é muito pequena, tem 14 anos, mas ela pede e a prece sobe com tal fervor que chega a um núcleo de preces em nosso lar. E aqui, Clarencio volta a ser mentor desse livro. Aqui é um gráfico de prece. O gráfico de prece é assim? Sei lá eu. Certamente não é. Mas ele está aqui com essa informação, André Luiz e Lário Silva estão acompanhando Clarencio no setor que recebe preces. E essa prece foi muito fervorosa, os espíritos vão atender. Leva quatro anos para atender a prece. E eles conseguem. É fantástico. O trabalho dos espíritos para que as coisas fiquem e entrem nos eixos. Acho que a gente pode terminar com o Domínios da Mediunidade que tem uma coisa interessante, o Psicoscópio, que é o homoclinho. Esse é Aulus, o mentor do livro Nos Domínios da Mediunidade, André Luiz aqui também, e Lário Silva. Às vezes os espíritos ficam um pouco diferentes que o desenhista entre uma obra e outra. às vezes passa um ano. Demora mais de ano para a gente preparar todos os resumos, todas as descrições de cena. Quando ele vai fazer de novo, ele perdeu a mão. Tem que fazer um André Luiz parecido, mesmo olhando, às vezes não sai igual. Está mostrando aqui o Psicoscópio. O que faz o Psicoscópio? Vamos ver algumas características técnicas. ele ausculta a alma e a matéria. Pesa alguns gramas, funciona eletromagnéticamente, tem o formato de um óculos e tem uma câmera microfrotográfica. Quando a obra de André Luiz foi escrita, começou a ser escrita, muita gente achava que Chica era o quê? Obsedado. Cabe na cabeça de alguém em 1955 que escreveu um livro para dizer que tem uma câmera microfotográfica aqui na haste do óculos? Onde já se viu isso? Esse Chico pode ser maluco, obsedado. Bom, esse aqui é o Google Glass que foi até um projeto abandonado agora pelo Google. E o que tem aqui? Uma câmera fotográfica. Aqui ele está falando de outras coisas, dos aplicativos que você pode pôr no óculos aqui. E ele vai falar da câmera agora e vai falar take a picture. Claro que está obedecendo ainda a voz de comando em inglês. E ela tira, a câmera tira com o comando de voz dele uma foto da Daniela Brown que está ali na frente dele. Esse é o psicoscópio. Então, a Chico anteviu, antecipou uma tecnologia de muitos anos. Isso aqui é de 2015, 2014. em 1955, Chico falava que tinha uma câmera para tirar microfotografia aqui na haste do óculos. Então, ele não é tão maluco assim. Características funcionais. Asculta a alma. Para que asculta a alma? Para não dar um esforço mental. Espíritos elevados não precisam de equipamento. O equipamento entra como tecnologia embarcada. Tem uma palestra que fala do embarque da tecnologia no perispírito. E a gente tem vários exemplos para isso. Por exemplo, tem uma russa que enxerga está viva. Ela enxerga com visão de raio-x e consegue fazer diagnóstico. Acerta sempre? Não. Às vezes ela erra. Mas ela enxerga dentro da pessoa. Fizeram testes. Às vezes ela acerta, às vezes ela erra. Mas ela tem essa visão de raio-x. Tem outra que é alemã que enxerga e reconhece uma pessoa a um quilômetro e meio. E é capaz de escrever dez laudas numa folha A4. Dez laudas A4 no verso de um selo com uma caneta especial. Depois lê em voz alta para quem quiser confirmar aquilo que está escrito. Então, a tecnologia vai embarcar nos espíritos. No perispírito. Sabe qual é o meu sonho de consumo? Ter visão de 4K. Então, com o psicoscópio, eu não preciso fazer um esforço mental muito grande. Dá a impressão, pela leitura do capítulo, que o Aulus não precisa desse óculos. Mas o André e o Hilário precisam. Ele identifica o grau da moralidade da pessoa, o grau de sentimento que a pessoa tem, educação, caráter, qualquer coisa. grau de depressão, por exemplo. Pode analisar uma pessoa ou um grupo. Toda instituição na Terra, toda instituição, curso de inglês para criança, uma usina hidrelétrica, toda instituição que se forma na Terra tem uma equipe espiritual. toda. Onde é que está escrito? Nesse livro e no livro dos Espíritos. E as instituições espíritas também. Formou? Tem uma equipe espiritual. Agora, qual é a especialidade da equipe espiritual? Função dos encarnados. Já explico melhor. Para saber das possibilidades do grupo, os Espíritos precisam, antes de chamar uma equipe e, claro, que tem ligações com o grupo, eles precisam saber se esse grupo é de pegada ou é frouxo. Se é um grupo que vai fazer o trabalho na casa espírita que está começando ou se é fogo de palha e daqui a dois anos ninguém está mais lá. Como é que eles sabem isso? Alguns sabem sem precisar do óculos. Outros precisam do óculos para isso, do psicoscópio. Para detetar as possibilidades do grupo e categorizar o grupo. Em função do grupo eles planejam a obra que aquele grupo é capaz. Olha só que sofisticação. Onde é que a gente aprende isso? Nesse livro. Nos domínios da mediunidade. E todo trabalhador é psicoscopado. Só acontece que a ficha psicoscópica é atualizada automaticamente. O sujeito vai mudando, vai melhorando, a ficha fica atualizada. coisa de louco. Aí o Hilário faz uma perguntinha que não quer calar. Escuta, e nós aqui, os espíritos, também somos psicoscopados? E o Aulus diz para ele, estamos sujeitos a sondagens dos planos superiores, tanto quanto pesquisamos o plano da retaguarda. Portanto, sorria. Estamos sendo observados. ação e reação. Esse foi o trabalho, esse é o trabalho da dona Mara. Não é o primeiro, o primeiro dela foi Voltei, que eu nem coloquei aqui, porque não cabe, e depois ela fez Renúncia, uma história maravilhosa de Emmanuel. Então, aqui no Ação e Reação, que ficou pronto ano passado, a primeira palestra que a Mara vai fazer é amanhã, sobre esse livro. Muito bem. Esse aqui, esse é um átrio de um pátio grande num núcleo murado chamado Mansão Paz, não Mansão de Paz, nem da Paz, é Mansão Paz, acabou. Muito bem. A mansão está recebendo todo santo dia alguns desencarnados em condições de atendimento. Eles não estão bem de saúde, porque desencarnaram em situações difíceis, mas eles têm méritos ou por intercessão de parentes e amigos, ou porque têm mérito pessoal também. Somados a isso, eles são recolhidos e eles estão prontos para chegar. Então, esse povo que está aí, em volta, logo abaixo da escadaria, são pessoas, amigos e parentes ligados a essas pessoas que vão chegar. E eles chegam. Também nessa Mansão Paz, existe uma coisa interessante. existe uma área muito grande chamada parlatório, que eles vão lá para conversar. São espíritos que ainda estão sem conhecimento do que é a vida espiritual, às vezes nem sabem que desencarnaram. Mas eles têm lá um templo que lembra uma igreja terrestre. Mas o único símbolo que existe é a cruz. O único símbolo. Mas lembra, a estrutura lembra aquela nave das igrejas da Terra. Por quê? Porque as pessoas estão ambientadas com isso. Não chega só a espírita na vida espiritual. Aliás, os espíritos são muito poucos. Percentualmente, perante a humanidade toda, são muito poucos. A maior parte é de o ateu ou católico ou protestante. Muito bem. Esses nichos aqui que estão, são muito interessantes. Eles são vazios, não tem santo nenhum. Aí você vai perguntar assim, para quem faz o nicho? O livro conta. Então, vocês vão ter que ler. Cada pessoa tem o santo de sua devoção. Então, ela para na frente de um nicho. Eu vou, eu pedi para o Mozart colocar a Maria no nicho principal, aquele que está em frente. E essa mulher está orando fervorosamente. De repente, ela vê a Nossa Senhora. Efeitos especiais da Bajara do projeto de imagem. Tem um espírito aqui que era devoto, é que a gente pode chamar espírito de devoto, de quem? Nada mais, nada menos do que de Bezerra e de Menezes. Quando ele se dirige àquele nicho, a forma do Bezerra aparece lá. e os nichos ficam iluminados, olha lá. Perceberam a iluminação aí? Não perceberam. Vamos passar de lá. Agora vocês perceberam apagar, não é? É porque vai acendendo devagarinho, devagarinho. Efeitos especiais da Bajara. Muito bem, vamos passar para outro livro. Do Evolução em Dois Mundos, não pretendemos fazer imagens com quanto esse livro possa ser ilustrado. Por quê? Porque não tem história, não tem personagem, não tem mentor. É o André contando a experiência dele, conhecendo, por exemplo, centros de força que existem no organismo, que os hindus chamam de chakras, e o Kardec nem falou, mas ele fala. Os sete chakras principais, ele fala deles. É um livro que fala mais da biologia, vai ser um livro de estudos para a humanidade quando a humanidade estiver madura para isso. É claro que tem gente já fazendo estudos, por exemplo, a AME, Associação Médica e Espírita, uma das coisas que eles fazem é estudar esse livro, porque tem dicas a respeito de muita coisa aqui. Desculpe, não entendi. Sérgio Felipe, isso. Sérgio Felipe é um dos que estuda esse livro. E também tem um outro livro que é Mecanismos da Mediunidade. Eu cheguei a fazer uma palestra sobre esse livro na década de 70. e, como não tem história também, o que faz esse livro? Esse livro mostra que as leis que regem o mundo material são as mesmas que regem o mundo moral. A lei é a mesma. Por exemplo, a lei da atração dos astros é a mesma que nos atrai uns aos outros. É a mesma lei. É isso que ele fala. Ele compara o circuito mediúnico com o circuito, por exemplo, elétrico. com o gerador Schulte. Eu falei uns palavrões aqui, Schulte. Mas existe uma semelhança do fenômeno mediúnico com o fenômeno eletromagnético. Então, esse livro um dia vai ser estudado para valer. Não pretendemos fazer desenhos porque hoje na internet você encontra lá um circuito Schulte, um gerador, se quiser fazer o paralelo, aí sim, pode ser que precise fazer um desenhinho e tal. Mas não é interesse no momento do Projeto Imagem fazer esses dois livros. Depois vamos para Sexo e Destino, onde aqui tem uma prece que realmente é fervorosa, feita por um mentor na vida espiritual. O mentor desse livro é Félix. Os outros dois livros não têm mentor. É o André escrevendo. Ok? E essa moça se acidenta, ela vai morrer. E o mentor tem uma ideia na hora, mas ele precisa da Marita, o nome dela, viva algum tempo. uma quinzena, pelo menos. Porque ele está tendo uma ideia para fazer duas famílias que são muito ligadas ao sexo e se desequilibram, se modificarem. É a ação desse mentor, Félix, que muda essa situação. E essa é a cena no Rio de Janeiro, na madrugada, ela se acidenta, não vamos entrar em detalhes, e essa prece é feita aqui. O André percebe que desce uma luz em cima do Félix. Aqui faltou feito especial. Nem sempre a gente lembra disso. Esse foi também um dos primeiros trabalhos, então a gente não tinha muita experiência. E é só. Aqui é um livro que fala da vida espiritual, fala, mas fala do que acontece nos bastidores de uma reunião mediúnica. Então, foi feito em 1964, está na ordem aqui de produção do livro. e é um roteiro para aqueles que querem fazer reuniões mediúnicas. Nós, por exemplo, adotamos esse roteiro em nossa casa, é o nosso manual. Todo tarefeiro que vai trabalhar tem que passar para um treinamento, ler o livro e passar para um treinamento onde a gente passa as informações de maneira lúdica para que as pessoas guardem. E, finalmente, o último livro da série, que é A Vida Continua, lançado em 1868. André Luiz vai escrever livros de mensagens, Sinal Verde, Aulas da Vida, tudo bem, mas sobre a vida espiritual, esses são os livros que falam sobre a vida espiritual. Ainda que Evolução em Dois Mundos não fale exatamente de uma história, ele fala dos centros de força que tem no perispírito. O perispírito é um instrumento importante do Espírito Eterno. E a mediunidade é um fenômeno importante para nós usarmos como recurso para quem tem a faculdade, usar como recurso para ajudar as pessoas. E aqui tem uma coisa interessante, porque esse sujeito, aliás, esse filme já existe, produção, Luciano Vieira de Mello, e a vida continua. Eu recomendo. Leia o livro e assista o filme. Esse sujeito aqui, ele estava interessado na mulher de outro, do amigo, moia amigo, como diz o Jô Soares. moia amigo. Então, ele combina uma caçada com outros dois, e na caçada ele atira na direção do sujeito que ele quer eliminar, porque ele quer ficar com a mulher dele. E o sujeito morre. E aqui, ele está falando com o Ribas, que é o mentor do livro. O Ribas é o Lima Duarte no filme. O Ribas diz para ele que ele está chorando com culpa, porque está vendo a cena, tem a cena gravada. Tudo que a gente faz está gravado. Não dá para falar, não, fiz isso, não. Fez. Fez. E aqui está com a culpa danada, porque ele acha que matou o sujeito. E o Ribas fala para ele, não foi você, foi o outro que matou. Você não acertou, mas você quis matar, você tinha intenção dele, mas foi você que matou. não resolve muito o problema, porque Deus analisa os atos pela intenção, a intenção dele era matar o sujeito, mas foi o tiro do outro que matou, não o dele. Então, aqui ele está sabendo a verdade. Chegou a vida espiritual, ele está sabendo o que aconteceu. Mais detalhes? Leia o livro. Esse aqui também está interessante, porque esse também matou o rival para ficar com a mulher. olha o rival de novo aqui, segurando o dedo que apertou o gatilho. Meu Deus! Quer entender a vida espiritual? Leia a obra de André Luiz. Toda! Toda! Começa lá no nosso lar e vai em frente. Vocês vão saber coisas maravilhosas e vocês vão ter aquela certeza de que não existe morte. morte não mata ninguém. Mata ninguém. Só muda de lado. Você muda de lado. Fica invisível para a gente e vai ficar visível para os outros que já partiram. Só isso. É por isso que Lucas registra o ensinamento de Jesus no capítulo 12 versículo 2 do Evangelho. Nada há encoberto que não seja descoberto. Nem oculto que não haja de ser conhecido. Portanto, não dá para esconder nada. Assim, a Terra não é só esse planetinha sozinho isolado há um monte de esferas espirituais em torno. E por isso que Jesus vai dizer na casa de meu pai há muitas moradas. Mas põe muita nisso. Põe muita nisso. Estejamos sempre sintonizados com os ideais do Cristo. hoje e para sempre. Por hoje é só, pessoal. e para sempre. E para sempre. E para sempre. Tchau, tchau.